Acabou, não adianta mais, o Flamengo foi bicampeão brasileiro. O Rubro Negro pegou seu segundo título consecutivo nesta quinta-feira à noite, mas o time foi derrotado pelo São Paulo. O Tricolor Paulista precisava vencer para garantir a sua vaguinha lá na Libertadores. E foi o que eles fizeram. O time Paulista venceu o Mengão por 2x1, mas isso não estragou a festa dos cariocas. O Flamengo começou a rodada já com o título na mão. A única coisa que poderia estragar a festa rubro-negra seria uma vitória do Inter, mas os colorados não conseguiram passar pelo Corinthians e perderam mais uma vez a chance de um novo título brasileiro. Ruim para o Inter, bom para o Flamengo. E a torcida rubro-negro carioca agradeceu por mais um título brasileiro, o Campeonato Brasileiro de 2020. Alegria para um, tristeza para outros. O Vasco já era certo e foi apenas confirmado. O time foi rebaixado e joga a Série B em 2021. O Cruz Maltino recebeu o Goiás em casa, foi para cima, ganhou por 3x2, mas se despediu pela quarta vez da elite do futebol brasileiro. O time amargou sua quarta queda para a Série B em mais uma temporada péssima para os vascaínos. Além disso, foi a despedida de Vanderlei Luxemburgo, o técnico deixe o clube, que já está em busca de outro treinador para substituir o Lucha. O Gigante da Colina ainda está na luta contra a anulação do jogo contra o Inter, que perdeu por 2x0, onde houveram problemas técnicos com o VAR. E a anulação salvaria o time de São Januário de sua quarta queda, porém, temos que esperar o desenrolar dessa novela. O Fluminense venceu o Fortaleza por 2x0, mas não ficou com a vaga do G4, já que o São Paulo venceu o Flamengo e pegou o quarto lugar. Mas nem tudo foi perdido. O time, em quinto lugar, fica com uma vaga na pré-libertadores, tendo chances ainda de disputar a competição. O Botafogo, já rebaixado algumas rodadas atrás, perdeu para o Ceará por 2x1 no Castelão e deu a oportunidade do Vozão pegar uma vaga na Sul-Americana. Então é isso, meus amigos. Sem mais delongas, parabéns ao Flamengo, bicampeão do Brasileirão 2020. Para mais informações sobre o seu time, acesse tvprefeito.com e acessem nossas redes sociais. Um forte abraço, um ótimo final de semana a todos e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho